Olá, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo que está chegando. Saudações a todos, todas, todos. Estamos começando, estamos começando aqui. Hoje vai ser uma noite muito especial. Uma noite babada, né? Uma sexta-feira. Uma sexta-feira 13. Hoje é um 13 de maio, né? Uma data histórica conturbada de apagamentos. E de muita luta também. Saudações aí para a galera do chat. Lia, um beijo. Mariana, Yolanda, olá. Olá, Alice, Inaê, a Natália, Marina também. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Bom, vamos começar. Hoje a gente tem uma conversa muito especial com a Denise Ferreira da Silva, que tem esse título. Sobre o que fazer. E se, em vez da resposta, a pergunta demanda orientação. A Denise Ferreira da Silva, ela dispensa apresentações, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que nunca é demais, né? Evocar o nome dela, as contribuições dela, as conquistas, os delírios dela, que tanto contribuem para muitas de nós que estamos lutando contra a organização desse mundo, né? Que é um mundo de aniquilação, de morte, de destruição, expresso aí nesses braços totalitários da colonização, o racismo, a supremacia branca, a lógica da raça, a transfobia, a homofobia, xenofobia, enfim, esses desobramentos todos. Então, eu acho que trazer sempre as contribuições da Denise e trazer mais informações sobre ela e trazer tudo o que ela é e tudo o que ela reverbera, também eu acho sempre muito importante. Então, Denise Ferreira da Silva é autora de Towards a Global Idea of Race, lançado pela editora Minnesota, 2007, A Dívida Impagável, lançado em 2019 pela Oficina de Mastigenação Política, né? e Living Commons, lançou esse ano bem recente, agora algumas semanas, um mês, né? O mais recente livro dela, Unpable Debt, pela Sternberg e pela MIT. Seus diversos artigos foram publicados em revistas interdisciplinares como Social Text, Theory, Culture and Society, Filosofia, Theory and Event, The Black Scholar. Suas obras artísticas incluem os filmes Serpent Rain, de 2016, Four Waters, de 2018, e Suit Breath, de 2020, em colaboração com a Arjuna Neumann. E as práticas de arte relacional, Poetical Readings e Sensing Salon, em colaboração com Valentina Desiré. Esposa elecionou em grandes locais de arte, como o Pompidou Center, o Whitechapel Gallery, em Londres, o Masp, em São Paulo, Guggenheim, em Nova Iorque. Ela também escreveu para publicações para grandes eventos de arte, como a Bienal de Liverpool, em 2017, a Bienal de São Paulo, em 2016, a Bienal de Veneza, em 2017, e a Documenta 14. Além de ensaios e entrevistas, em publicações de arte, como o Canadian Art, a Text, a Zurkunst, e a Flux. Bom, dito isso, essas primeiras palavras sobre um pouco do trabalho da Denise Ferreira da Silva, sobre o que ela tem feito nos últimos anos. Dando sequência, então, queria agradecer aqui, não tem como não aproveitar já esse primeiro momento para agradecer. Primeiro, todo mundo que está assistindo, que está sintonizando aí com a gente, numa sexta-feira, sair diante dessa tela em comunhão, em conspiração com a gente. Também fica o convite para vocês interagirem, fazerem questões, enfim, perguntas ou comentários, problematizações, ou o que vier, poesia, uma música, não sei, qualquer intervenção que vocês achem relevante, fiquem à vontade para compartilhar, vai ter um momento no final onde a gente vai dar essa atenção aqui no chat. Também queria agradecer, né, as professoras do curso, primeiro o Jônefe, que também, Jônefe Barbosa, que também é o nosso coordenador, não pôde estar aqui, mas, de alguma forma, também ele possibilitou esse encontro e estar aqui também com a gente, de alguma forma, falou que ia tentar ver também, então, se você estiver assistindo, Jônefe, beijão para você aí, graças por tudo e é nós, vamos que vamos. Queria agradecer também a Maria Fernanda e e a Alana também, né, nossas colaboradoras aqui, né, maravilhosas, que estão sempre, enfim, estão construindo com a gente aqui, né, a especialização. Também queria agradecer os estudantes, as estudantes da especialização que estão aqui, que estão no chat, que participaram também, a gente a gente compartilhou com vocês, né, essas questões que a Denise formulou, vocês também já se reuniram, trocaram uma ideia, então, queria agradecer vocês que estão aí no chat, já vi alguns, algumas, né, Alice, a Lia, quem mais, quem mais tiver aí também, né, e também, principalmente, né, a Mariana e o João, que também são estudantes aqui do curso, e vão estar com a gente aqui nessa, nessa troca com a Denise Ferreira da Silva. Queria agradecer também o pessoal da Gira, coletivo Gira, que está fazendo parte aqui também dessa, dessa conversa com a gente, a Natália e o Álvaro, e também queria agradecer muito, especialmente, né, a professora e artista Denise Ferreira da Silva, por ter topado construir essa atividade aqui com a gente, que já está acontecendo há algum tempo, né, desde as trocas de e-mail até uma reunião que a gente fez também para organizar esse, esse encontro, que foi uma conversa, e já foi também uma parte da elaboração dessas questões que a Denise formulou e vai trazer aqui para a gente. Fico muito agradecida, foi muito inspirador esse momento com você, Denise, de construir essa atividade junto e ver como você pensa as suas intervenções, né, como você posiciona as suas intervenções nos espaços que você participa, né, como você desloca, como você se propõe a estar nos espaços de uma forma bem radical, bem sensível, então agradeço muito por estar construindo isso aqui com a gente, essa conversa, esse encontro, essa conversa que surge também a partir de uma, de uma proposição sua, né, você também foi uma das pessoas que insistiu para que esse nosso encontro tivesse essa forma de conversa, então também te agradeço por isso, é, para mim está sendo um momento, assim, muito especial, acho que acredito que para todo mundo que está aqui é sempre é um momento muito inspirador e transformador quando eu me deparo, né, com a sua arte, com seus ensaios, com o seu pensamento escrito, na fala, na imagem, e certamente aqui também vai ser um outro momento desse de boca de fim do mundo, como dizem por aqui, né, é, bom, é, eu sou Abigail Campos Leal, sou, é, atuo, né, entre a poesia e a filosofia, atuo também como uma das professoras aqui da especialização em ciências humanas e pensamento decolonial, é, faço doutorado aqui na PUC também, na filosofia, sou uma das organizadoras do Isla Marginalia, que é uma competição de poesias feita por ele para pessoas trans aqui em São Paulo, publiquei dois livros, o Escurecendo, em 2020, e o Exorbitâncias, em 2021, bom, acho que é isso sobre mim, antes de eu passar a palavra para a Denise, eu só quero trazer mais dois pontos breves, assim, o primeiro é falar um pouco mais sobre o curso, né, essa atividade, então, está acontecendo como parte da programação do nosso curso, né, especialização em ciências humanas e pensamento decolonial, que acontece aqui pela PUC São Paulo, é uma pós-graduação virtual, online, duração de dois anos, começou no passado, desculpa, um projeto que o Jonifer propôs com a gente, a gente está construindo em conjunto ele, então, ele está sendo cada vez mais construído e trabalhado e moldado e reformulado coletivamente, tem eu, tem outras professoras, professoras convidadas, professoras que atuam também, aqui no curso, bom, e o curso, essa especialização, ele já é, ele já é fruto desse tensionamento que a gente está tentando fazer, né, aqui, não só no curso, como nas nossas vidas, né, o curso surge, então, com essa perspectiva de trazer as discussões, as reflexões, que o pensamento preto, indígena e também o pensamento e a prática anticolonial tem feito aí nos últimos anos, né, nos últimos séculos, e pensar isso, trazer isso um pouco para esse, para esse território em disputa, esse território problemático, contraditório, que é a universidade, né, que é um território da colonização, mas, ao mesmo tempo, é um território que também está sendo invadido, aquilombado, recuperado também, para tentar produzir outros fins que esse próprio universo não só não imaginava, como também tentava controlar, né, então a gente tenta nesse curso também não só produzir e articular conhecimento, mas a gente tenta também produzir e circular e compartilhar transformações, e a gente tenta fazer isso de várias formas, né, o Jonifer, como coordenador, também faz isso, possibilitando a gente trabalhar com uma liberdade quase infinita para a gente fazer as nossas experimentações, eu acho que com isso também ele já faz a experimentação dele de uma espécie de anticoordenação, de uma descoordenação, que eu acho muito importante, tem sido bem importante para a gente, nos meus cursos também eu como uma professora tento fazer essas transformações, intervir para desfazer essas estruturas coloniais do mundo, que estão inclusive na universidade, né, então uma indisciplina que eu dou, a gente só lê pessoas trans, uma outra a gente só lê romance, ficção especulativa feita por pessoas pretas e indígenas, uma outra só pessoas pretas, quase delas, a maioria são só pessoas racializadas, 98% dos textos que eu trabalho são com pessoas racializadas, e não só textos, vídeos, imagens, performances também, tendo saído o texto falado, dessa linguagem colonial, que reduz a linguagem, a comunicação, as palavras, a palavra escrita ou falada, nas minhas avaliações, a gente, na verdade não é uma avaliação, é um sarau, então eu estimulo que os estudantes e as estudantes produzam poesias, performances, textos de outra ordem, textos autobiográficos, textos de ensaio, textos em aforisma, textos falados também, não só escritos, né, então tem esse espaço também onde a gente consegue aqui e tenta experimentar essas transformações, fazer um pouco essa desordenação desse mundo colonial, mas ao mesmo tempo a gente se depara também com os limites, com os entraves que esse mundo coloca na gente, a começar pelo nome, que a nossa especialização tem esse nome maldito, que não agrada a ninguém, da especialização nas ciências humanas, quem quer saber de ciências humanas, eu não quero, a não ser no sentido prático, de entender como as ciências humanas ajudaram a ordenar esse mundo e entender isso para desordenar, aí nesse sentido me interessa, mas é um sentido muito insular, né, enfim. E também pensamento decolonial, né, eu não me interesso pelo pensamento decolonial, eu me interesso pela luta anticolonial, né, pela luta que se trava também numa guerrilha linguística, epistemológica, ou mais epistêmica do que lógica, mas também nas práticas, né, nas intervenções, nas lutas, então, eu acho que isso tudo já traz um pouco sobre o curso, né, uma breve introdução também, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso. E, por fim, vou falar um pouco sobre a dinâmica, né, então, acabando aqui, essa minha intervenção, que já praticamente acabou, eu passo a palavra para a Denise, para a Denise Ferreira da Silva, ela vai fazer a fala dela, que é uma intervenção que ela preparou a partir dessa formulação que dá o título à nossa conversa, depois que ela fizer a fala dela, a gente vai abrir aqui, então, para essa conversa com as pessoas que vão participar da mesa, que são os professores, professores convidados, professores, professoras convidadas, estudantes aqui do curso, e o pessoal da Gira, depois a Denise volta, responde, conversa de novo com essas questões que a gente vai trazer, e, por fim, a gente vai para o chat do YouTube conversar com vocês, então, preparem as questões, se possível, deixem para o final, porque, às vezes, vocês jogam logo agora, a conversa vai andando, então, fica difícil a gente ver, então, tentem deixar para o final as últimas questões, mas também podem ir colocando comentário, dando coraçãozinho, foguinho, essas coisas, que também ajudam a movimentar, né, essa, virtualmente, isso, isso ser promovido e chegar em mais pessoas, acho muito importante que essa conversa chegue em mais gente, e não só em gentes também, né, em outras formas de existência. Então, é isso, gente, graças, sem mais delongas, então, passo a palavra agora para a Denise Ferreira da Silva. Oi, boa noite, gente, eu queria agradecer a Abigail por já começar a nossa conversa e trazer algumas questões centrais, né, eu espero que outras também apareçam, mas essas são centrais, e eu queria também agradecer, claro, a Maria Fernanda, a Lana, Abigail, o Jônica e outras pessoas envolvidas nesse evento, né, que estão me trazendo aqui para fazer parte desse começo, e também a Maria e João, que eu não conheci na conversa anterior que a gente teve, sobre a qual Abigail falou, é um prazer em conhecê-las, e também as pessoas técnicas que estão aí por trás. Boa noite, boa noite. Gente, eu estou falando de casa, né, eu moro aqui nas terras ancestrais ocupadas do povo muskham, e aqui no Canadá a gente tem essa prática de fazer, de reconhecer, né, as terras indígenas tradicionais e que tem tantas complicações nesse reconhecimento, mas, mas eu, para mim é importante repetir todas as vezes possíveis que eu sou muito grata à hospitalidade do povo muskham e de sua terra, né, que eu vivo aqui na terra deles, e de sua terra enquanto nós vivemos nesse país, numa situação contínua de violência colonial e violência racial. Então, como a Abigail falou, eu já estou continuando a conversa, que agora já teve alguns estágios, alguns momentos, e como vocês podem ver o título, no título desta apresentação, o ponto de interrogação está num lugar esquisito, e a gente pode passar um tempo falando sobre por que esse ponto de interrogação está lá, se não ficar evidente conforme eu vou falando. Eu espero não falar por mais de 30 minutos, mas pode ser que eu passe do tempo, mas eu espero que não, porque a gente não tem muito tempo. Então, deixa eu começar. Quando a questão questionamento tem como alvo pensamento e instituições modernas, quando essa focaliza na sua matriz colonial racial, seja heteropatriarcal, o primeiro movimento não presume algo como o início, seja este imaginado como canvas ou semente ou mesmo uma partícula elementar. Qualquer intervenção que se posicione diante do que foi constituído pelas ferramentas do conhecimento científico e do conhecimento histórico, o mundo como conhecemos, chega no meio do caminho, desde onde pode ou não desordenar movimentos, momentos possíveis ou desejadas. Isso porque a questão já anuncia, cada componente faz nada mais do que ressoar no seu momento espacial-temporal de emergência aos polos como um contexto já constituído, dado, e por isso algo que é desrespeito, mas não a direciona. quero dizer, é somente quando chega que a questão encontra seus próprios antecedentes, seus momentos anteriores e interiores ou posteriores e exteriores, porque só então com sua chegada estes emergem. Por isso, aqueles momentos nos quais nem a questão, nem as pessoas ou as situações para as quais esta faz sentido como tarefa ou perenda, nesse momento essas pessoas são sequer vislumbráveis, vislumbráveis. Enfim, o primeiro movimento ou etapa se seguiria, então, sempre depois, quando as condições sempre já dadas já foram mobilizadas, mas antes da questão ser colocada. O que eu quero dizer? Quero dizer que o colocar da questão é importante porque este momento já sinaliza a existência de um outro entendimento do ponto de partida ou, como costumavam dizer, coloquialmente, o X da questão, mas não necessariamente da trajetória a ser seguida ou do destino. A pergunta não pode ser evitada. Como colocar a questão? Porque, mais uma vez, o questionamento do pensamento moderno que não visa a sua melhoria, a consideração que já faz, que já parte da realização de que a matriz colonial racial seja patriarcal não faz mais do que reproduzir a figura que depende da violência total, aquela para a qual a violência total é sine qua non. Mais uma vez, o movimento inicial nos recorda que talvez o que seja preciso seria desenhar um outro procedimento, um outro que não a descoberta de um porquê, o desenho de um como. Ou seja, o movimento inicial qual ocorre, não se esqueçam, quando a questão traz suas próprias condições, as quais já foram dadas, e as revela como possíveis, mas somente depois de sua chegada. Este momento marca um afastamento do princípio da descoberta, o princípio que marca tanto o discurso científico quanto o discurso jurídico moderno. No primeiro caso do discurso científico, a descoberta da razão causa porquê, secundária, porque a primária seria o divino autor. A descoberta da razão dos acontecimentos naturais se dá com a intenção de controlá-los ou emulá-los. No segundo caso, a descoberta das terras para além do oceano atlântico, naquele texto jurídico de então, garantia a possessão de tudo, incluindo as riquezas a serem extraídas do seu solo, sem importar se este é habitado ou não. A figura queria reger ambos, o discurso científico e o texto jurídico, como sabemos, foi confeccionada pela filosofia, a qual lhe deu pelo menos quatro formulações, como eu formal, universal, transcendental ou eu temporal, orgânico ou histórico. e histórico, na verdade. Exatamente essa primeira pessoa singular, aquela que, segundo Heidegger, seria a única coisa existente ou única capaz de conceber a questão ontológica, essa seria o foco da questão a ser colocada, a qual o propósito não se sabe muito, sobre a qual não se sabe muito para além daquilo que chega intuitivamente, de que essa não teria uma forma ontológica. Só uma nota. Heidegger aqui não é um nome próprio, mas esta figura como nome para o tema compartilhado pelos filósofos que confeccionaram essas versões do Eu Transparente. Então, aqui estamos, neste preâmbulo, talvez melhor, talvez seja melhor a figura de Hortense Spillers, neste vestíbulo, o momento que precede a leitura da questão, a leitura que a transformou em uma pergunta sem resposta, que mostrou porque esta nunca se tratou de uma pergunta, porque tudo o que esta traz é uma aposta, ali, parada, fotografada naquele momento em que os dados são lançados, antes deles caírem. Este é apenas um preâmbulo, ainda não chegamos ao momento da pergunta. E como esta, este preâmbulo também reverbera como um presente, uma dádiva, reverbera seus antecedentes. Este reverbera todas as combinações possíveis quando os dados finalmente caírem e também aquelas que nunca ocorrerão, aquelas impossíveis, antes ou depois deles caírem. O preâmbulo, como o vestíbulo, não tem a obrigação de concluir, definir ou chegar. Este é apenas um sinal de que algo mais está por vir, a seguir, depois, e até que se chegue ao seu limite, o que se segue está sempre precedido por um talvez. Como indicada acima, a pergunta, no momento em que esta começa a ser considerada, já mesmo quando os pedaços ainda estão sendo colhidos, anuncia que não seria possível reencontrar a primeira pessoa singular a quem eu chamo de eu transparente, reencontrá-la antes ou depois de qualquer questão que a tenha como foco. Quero dizer, antes, mesmo de começarmos a formulá-la, antes que esta possa ser articulada, ela anuncia que não se trata de um tipo de interrogação que abre caminhos para uma resposta de novo. E assim tem sido, desde o primeiro momento, quando esta fala se tornou possível, desde a conversa a qual Abigail se referiu, que aconteceu duas semanas atrás, a nossa conversa sobre o possível formato deste evento. Eu não me lembro exatamente da formulação, então, mas me recordo que durante a conversa nós, muito rapidamente, nos demos conta de que a questão e sua formulação só fariam sentido se incorporassem pelo menos dois pressupostos. Primeiro, de que o projeto seria viável e, segundo, de que encontraria desafios. E assim tem sido. Assim tem sido porque, desde então, eu não pude prosseguir como se esta tarefa estivesse sob o meu controle, como se essa fosse resultar numa expressão de minha vontade ou desejo. Mais importante ainda, e este é um aspecto que necessita de muita atenção e cuidado, não se pode dizer que, em algum momento ou em todos, desde então, eu fiz mais do que acompanhar as etapas dos movimentos por vocês iniciados, todas, todos, todos vocês, todos os movimentos que nos trouxeram até este momento. Ainda assim, é fato que, ao final do que se tornou um processo mais longo do que esperado, a formulação desta intervenção, a versão que se apresentou a mim, não a vocês, porque esta parte da tarefa me foi conferida, foi a seguinte. como enfrentar os desafios postos a um projeto anticolonial desde a universidade? Agora, essa formulação se trata, com certeza, de uma simplificação, porque formular sempre o faz, sempre simplifica, uma simplificação de uma problemática que emergiu de uma conversa que envolveu várias pessoas, algumas delas se encontram aqui, enquanto outras, muitas outras, já não se encontram entre nós porque não estão mais vivas, porque se colocaram essa questão quando tentaram um projeto anticolonial na universidade em algum outro momento, em outros lugares. E há também aquelas que ainda não chegaram à universidade e as outras que ainda nem nasceram. Eu falo isso porque creio ser importante lembrar que essa tem sido uma questão apresentada de maneiras distintas algumas vezes e talvez exatamente com esta forma outras vezes. Uma questão eventualmente levantada por diversas gerações. Se pararmos para prestar atenção, a ouviremos dentro da sala de aula, na biblioteca e até mesmo a encontraremos ressoando no rumo do computador ou piscando na tela do celular. Aqui chegamos ao limite do preâmbulo, ao comentário que se segue para a leitura da questão formulada. de um lado este reconhece que não é um começo, que não há começo. O confronto já foi iniciado em 1492. Quando entramos no campo sempre já depois, mais tarde, temos essa vantagem de encontrar a cena montada. Por outro lado, a questão também reconhece que se trata de uma cena de confronto na qual o embate se dá não somente como algo que está consolidado, o eu transparente, mas com aquilo que o sustenta, que o nutre, com a sua matriz colonial, racial, cisjetoropatriarcal, a qual denomina as posições desde as quais o confrontamos. Ambos em cesto e fraticídio, é porque o eu transparente só reflete a imagem do homem branco cisjetorossexual. Eis o nosso ponto de partida. Como prosseguir se o ponto de partida não promete nem alívio nem solução, se o ponto de partida não exibe nem a aparência nem a pretensão de que se trate de uma problemática orquestrada pela busca e por uma solução? Já seria de se esperar as primeiras proposições referem-se à situação onde o confronto está sendo ensaiado ao contexto político, estético e psíquico no qual ou diante do qual, dependendo de como as pessoas envolvidas estejam posicionadas, a pergunta faz sentido. Ao considerar essa situação encontro duas figurações de efeitos. Uma seria o momento ou movimento de significação formal final, quero dizer, onde o sentido demanda determinação ou propósito ou o registro onde encontramos as possíveis interpretações e sentidos disponíveis a quem interessar ou quiser considerá-los. A outra seria o momento ou o movimento da ação eficácia ou o registro onde procuramos por resultados e consequências onde se é possível esperar antecipar resoluções. Talvez a melhor descrição para essas figurações é que elas ressoam em todos os outros momentos. O que, neste caso, elas transmitem como referentes da questão a sensação de sofrimento, talvez, um possível reequilíbrio, harmonia ou equilíbrio interior. Talvez essas figurações tragam o sentido de limpeza de terreno, a pergunta como antecipação de que se pode seguir em frente com depois por causa, mas não movidos pela dor. Uma sensação de amadurecimento, mas não como ponto final. Ao contrário, quando a questão chega a ser formulada, se trata de um momento da jornada que sinaliza que tudo que se passou, todas as instâncias de violência total ou simbólica, todos os encontros com a indiferença, as tragédias impensáveis e cotidianas que marcam a existência daquelas pessoas que a matriz do eu transparente usa como combustível ou matéria-prima. Então, o momento da questão não é aquele em que os problemas são deixados para trás quando pode-se proceder com a sensação de estar pronta tanto para lidar com o que está por vir, mas também que o pior está para trás se foi. Não, sim, mas não. Agora, ambas as figurações reverberam o que nelas ressoa, o faz com mais ou menos intensidade. Há reverberações mais remotas e elusivas porque essas ressoam simultaneamente e profundamente com todos os outros momentos da configuração orquestrada pela questão. Então, embora seja possível comentar sobre essas separadamente, na verdade, serão acessíveis e devem ser acessadas em momentos posteriores, caso seja necessário ou desejável. claro. Mas mesmo as revelações mais intensas, mais próximas, as quais também têm outras características, essas também podem se tornar ilusivas. Isso tem a ver com o fato de que essas refractam o contexto no qual a questão emerge, mas no qual a questão não é imediatamente dada. O eu transparente na versão do século XX e agora está sendo mais uma vez reformulada, o eu transparente em seu momento ântico não se encontra, não se acha, não se vê na matriz capturada pela racialidade e outros arsenais explicativos do social. Este se encontra no mundo onde as coisas lhe são acessíveis espacialmente, como o pensamento antropológico e sociológico produzem seus objetos. Mas ele só acessa a si mesmo no tempo, claro. Enfim, ali a questão não é imediatamente dada, esse é o ponto. E por isso ela pode a princípio parecer estranha ou irrelevante ou muito abstrata ou até mesmo pessoal e extremamente íntima e ainda assim exótica. Não nos esqueçamos de que aqui trata-se diretamente do tema do desafio e que isto pode aparecer na sala de aula, no alojamento, nos refeitórios, de forma personalizada, como uma pessoa, um estudante, um professor que apresenta a forma do sujeito numa aparência que não está associada a este. Aqui, como referente do contexto onde a questão aparece, esta é geralmente vista como envolta em suas emoções de uma forma que incomoda porque ela relembra todos, todas e todos o fato de que é necessário lidar com estas emoções. Esta apresentação, sua apresentação, não admite o sujeito sustentado pela matriz racial, sujeito patriarcal, o eu transparente. ao contrário, quando este se posiciona diante da pessoa que menciona a matriz, o encontramos como uma pessoa ainda figurada em relação à decisão, com temas de poder, controle, etc., mas não do tipo que tem controle sobre a ação. Nesta configuração, a pessoa não inicia, ela repete de sua maneira singular os movimentos intensos, mais ou menos intensos do entorno. Ela incluindo as que andam por aí, as que andam por aí exibindo sua transparência, quando vista através da matriz, ela afeta e é afetada. Não como um algo que simplesmente retorna à força que a tocou, mas como algo que se transforma a todo momento, porque sempre já não é mais como era antes de ao ressoar. Os efeitos, quero dizer, os ecos próximos e distantes que anunciam a questão também podem recordar um certo sentido de afetabilidade como equilíbrio e calma. Também podem recordar que a luta e a ação indicam que o confronto, na maioria das vezes, também é vivenciado por uma pessoa é como se a questão confrontasse o eu transparente por dentro e por fora, como se a chamada para demolir suas instituições partisse diretamente de afetos, emoções, como se a situação, o local principal do confronto fosse a psique. Entre os muitos desafios colocados e encontrados uma vez anunciado o confronto, está o fato de que nem as nossas ferramentas críticas, nem o discurso político vigente se acomoda tais reverberações afetivas. Quando a questão em si é figurada, outros elementos aparecem que ajudam a dar mais sentido à situação e às figurações que mencionei antes. Por um lado, como observado antes, a questão sempre chega depois e nunca sozinha, quero dizer, quando colocada, esta já carrega sua delimitação, a qual só pode ser considerada quando a questão é articulada. Por quê? Porque esta é dada pela formulação. Por isso, este aspecto é inseparável dela, embora não seja da mesma ordem que a questão. Por outro lado, a articulação da questão introduz um outro elemento qual é imposto pela linearidade, linearidade, o que eu vou chamar de orientação. Na verdade, se trazem de duas orientações, cada uma com dois sentidos. Uma linha temporal que se refere a algo que ocorre antes e ao que se segue, mas os apresenta ao mesmo tempo e uma linha espacial a qual distingue o que está fora de fora e o que está por dentro. Quando lida desta maneira, a pergunta chega mais tarde em sua própria trajetória, antes de eventualmente ser colocada e também que, ao mesmo tempo em que se torna disponível para consideração o que traz à frente, também pode ser lida em termos de como é recebida, decodificada ou interpretada. Quando a questão é colocada em termos de confronto com a figura no centro da filosofia moderna e quando essa figura é considerada como já em termos de como é modelo para o político, ou seja, quando o sujeito liberal é considerado não como uma distração formal, universal, transcendental, histórica, mas como uma formação colonial e sujeito patriarcal quando é descrito como causa eficaz da descoberta, aquela que o traz, faz e fez, a força que leva à descoberta da natureza como terras e riqueza, o jurídico. Quando a questão é colocada ele aparece como coisas e movimentos. Aí uma primeira e crucial proposição fica aberta para a concepção da tarefa. e a pergunta que ela coloca é se não a descoberta e seu senso de domínio e propriedade, o quê? Outra maneira de fazer isso seria mudar o foco da figura para que a busca para que busca descobrir, dominar e possuir. Quando colocada dessa forma, então a questão de como lidar com os desafios apresenta como primeira tarefa a uma mudança do ponto de partida do humano para a natureza ou para as coisas e B, se este for o caso, também a procura de um outro princípio associado a ela. Ao atender ao que acontece e existe, tentando pensar com e sobre, sem reduzir tudo ao que pode ser recolhido pelas ferramentas de eu transparente, a mente é invadida pela infinidade, na ausência de linearidade, tanto em termos de continuidade, que é o tempo e do limite dado pelo espaço, a mente é invadida pela infinidade como dada por ou como um pleno. Isso é não como uma canvas vazia, mas como plenitude, que é a existência. Essa é uma outra imagem, uma a partir do qual se pode derivar princípios como generosidade e generatividade, esperar a atentividade aos efeitos, ecos, tanto do atual, mas também as reverberações do virtual, bem como tudo o que pode vir a ser possível e do que já é e sempre será potencial, tudo o que existe assim, como o que não se manifesta, mas permanece. como no pleno. Trata-se, no entanto, apenas de uma consideração geral da forma como a questão busca e pode ser elaborada. Uma segunda forma, uma consideração posterior é aquela que lê essa apresentação do como e que reforça o porquê quando apresenta a generatividade como um princípio de manifestação, mas um princípio de manifestação que ainda se coloca na forma de um desafio. Talvez dito de outra maneira, a questão de como enfrentar os desafios pode se apresentar como uma situação na qual uma decisão está para ser tomada, como um dilema que ao mesmo tempo carrega o sentido de restrição e expansão, ao mesmo tempo. ao mesmo tempo em que as circunstâncias atuais devem mudar também a apegos às coisas como elas são. E essa é uma maneira de ler isso. E é aquela que faz sentido por causa da posição desde onde a pergunta é feita, que é desde dentro, dentro da universidade, dentro do departamento de filosofia. outra pergunta surge agora, que é se essa sinaliza uma dualidade, uma divisão, uma ambiguidade ou apenas a mais simples apresentação da complexidade representável dessa situação. Deixa assim, não determinada. É importante porque essa é a forma de não, é uma forma de não, ou talvez seja a única forma de não restabelecer a descoberta. ou o objeto da decisão tanto jurídica quanto científica. Então, em vez de ter a imagem inicial de um dilema como resposta, essa poderia ser tomada como uma descrição da situação. A questão de como lidar com os desafios é entendida como ela mesma. O desafio ou é refigurada ou redecomposta como uma imagem da situação, do momento em que a pergunta é feita. Pois a pergunta é feita apenas quando se está dentro, dentro da instituição. Quando se tenta fazer algo, confrontar a universidade com sua própria dependência e compromisso com a reprodução da matriz colonial, racial, de heteropatriarcal, do sujeito liberal. Quando se faz isso, já é, de uma certa forma, uma aversão, que é, também, de uma certa forma, alimentada pela matriz. ao mesmo tempo, não se faz também que nessa matriz de poder, aqueles que colocam a questão de como lidar com os desafios apresentados, quando a matriz é exposta como lugar do eu transparente, essas pessoas já confrontam, elas não serão alimentadas por ela. O dilema é o desafio e o desafio é o dilema. o que fazer, sobre o que fazer. Bem, me parece que pode ser melhor tentar ficar com essa figura inicial de como, em vez de torná-la, em vez de tomá-la como uma resposta. Gente, eu vou parar por aqui para a gente continuar. Graças demais, Denise, por essa intervenção. agora, dando continuidade, então, a conversa, a gente vai passar para a rodada. Então, eu queria chamar agora a Maria Fernanda para começar com a primeira intervenção. Bem-vinda, boa noite, Maria Fernanda. Com você. Está muda, amiga. Boa noite, boa noite, Vivi. Obrigada pela palavra. Denise, como continuar agora? Bom, é uma alegria estar aqui, né? E acho que começar essa conversa com você a partir dessa provocação que você traz, que é mais como provocação, eu acho que também é um momento para a gente refletir, né? A partir desse lugar que a gente está, que tem a ver com esses desafios de construir um conhecimento, um conhecimento que a gente julga interessante, pelo menos, né? e que, de certa maneira, se contrapõe a toda uma história, né? Das instituições que produzem conhecimento. Então, eu quero dizer, vou trazer aqui algumas coisas que eu preparei um pouco pensando nas nossas conversas, né? Já que é uma continuidade. E aí você levanta a noção do eu transparente, né? Que é um tema que você tem perseguido já em outros trabalhos. E esse eu transparente, né? Se ele é isso que ancora essa reprodução cis-heteropatriarcal das instituições, talvez a desfundação desse princípio pode nos levar para uma abertura de um eu inclassificável, insubordinável, incapturável, um eu turvo, opaco, que resiste a ser um fragmento imóvel do tempo linear que rege as instituições. E aí nos colocamos diante de um outro problema que organiza incessantemente o projeto moderno e todos os seus eixos e que tendem a funcionar sincronicamente. E esse problema é o problema do tempo que você desenvolve também em outros trabalhos. Mas, como o tempo é um assunto muito demorado para a gente falar aqui, para a gente trazer aqui, eu vou trazer um pouco o sentido da minha reação aqui à sua fala é um tema derivado do tempo que pode ser um pouco mais, um pouco menos árduo para a gente enfrentar nesse momento que é o movimento, movimento como esse tema derivado do tempo. no sentido de que o eu transparente depende justamente da imobilidade, depende da cristalização, depende de reverter o movimento em repouso. O que eu quero dizer com isso? Que são as instituições e o seu bom funcionamento é que dependem de transformar o eu que não é transparente em algo previsível, sujeito ao cálculo do comportamento para que a equação que você descreve, né, no hackeando o sujeito, que foi traduzido como forma patriarca, seja infinitamente programada, mesmo nos seus e nos corpos que não são transparentes, né, e aí esse é o ponto para mim. mas acontece que isso não está só nas instituições, né, talvez porque elas sejam o tal espelho da sociedade, cis, heteropatriarcal, né, tem algo de uma cultura, de uma cultura dominante mesmo, né, que promove essa fórmula como fórmula ideal, né, de um sujeito ideal. E aí esse sujeito se sente muita vontade para impor as mesmas perguntas que são feitas há muito tempo, dentro ou fora das instituições. Quem é você? Por que você está aqui? Essas perguntas a gente ouve, né. Somos jogadas, então, num ciclo que aprisiona, que nos aprisiona na imagem ideal da equação matricial ou do eu transparente. E até achamos natural que devemos responder a essas perguntas, geralmente feitas pelo sujeito da equação patriarca, né, ou pelo eu transparente. E o eu transparente tem voz, né, tem voz. Então, e aí me parece que essa recusa do eu transparente deva assumir como, deva, deva ser ser assumida como tática. E o movimento e o trânsito deva, então, ser uma aposta na criação de um outro eu, né, de uma outra coisa. É, e aí, bom, não tem uma questão, né, eu acho que é só pra gente continuar essa conversa, então, vou ficar muito feliz se a gente puder ter alguma, puder ter outras palavras suas e, quem sabe, é, você trazer o final desse texto, né, que já é, que já é muito, muito grandioso, interessante pra esse momento, e eu sei que você parou no meio do caminho. E é, bom, agora eu chamo, então, pra fazer parte dessa roda, pra fazer parte da nossa roda, a Mariana. Então, seja bem-vinda, Mariana. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Mariana Morena, eu sou estudante aqui da Pós, e obrigada a todo mundo pela organização do evento, obrigada ao pessoal da Pós por proporcionar essa conversa, e obrigada, Denise, pela fala incrível, eu ainda estou processando muita coisa aqui, e vou continuar processando por muito tempo, mas eu queria colocar a minha reação a essa conversa, né, pensando um pouco nessa questão da gente não estar, que a Denise colocou, da gente não estar nesse ponto da pergunta, mas a gente está no preâmbulo, né, e, então, eu, queria não necessariamente pensar em uma pergunta, mas pensando como a gente pode fazer perguntas dentro dessa ideia do projeto anticolonial desde a universidade, né, dentro desse desafio do projeto anticolonial desde a universidade, que é um desafio que a gente lida no nosso dia a dia, enquanto a gente está tentando contribuir para a destruição do mundo colonial, e, ao mesmo tempo, entendendo a universidade como uma instituição que também é utilizada pelo projeto colonial, né, e essa é uma questão que, para mim, pessoalmente, que estou testando as minhas águas ainda na universidade, na academia, é uma questão recorrente que eu fiquei muito, me senti muito contemplada de poder pensar nessas questões aqui nessa conversa. Então, eu fiquei muito pensando sobre como a gente pode estruturar as nossas perguntas na universidade de uma forma que a gente não mantém esse princípio da descoberta, né, que acaba direcionando a gente nessa direção da possessão de tudo. Como a gente pode fugir dessa armadilha do entendimento e dessa busca pelo entendimento, né, e de acabar contribuindo com esse projeto de possessão de tudo por cair nessa armadilha e pensando como essas questões também não são questões que estão sendo levantadas só agora, como a Denise falou, são questões que foram levantadas antes e que os solos que a gente fizer na universidade hoje, eles já são marcados por esse confronto, mas como então a gente, dentro da universidade, que é uma estrutura marcada pela matriz colonial, né, como a gente pode a partir das nossas próprias perguntas criar essas minas ou esses dinamites anticoloniais. Enfim, eu acho que são perguntas que não têm muitas respostas, mas que ficam como uma reação e como contribuições e questionamentos para essa conversa. E aí eu queria chamar agora o Álvaro para contribuir para essa conversa também. Olá, boa noite, muito obrigado, Aliano. Eu sou o Álvaro, obrigado, Denise, obrigado a todo mundo que propôs esse encontro, obrigado pela Gira, principalmente pela Denise, pela fala. Eu queria começar dizendo que, desde que iniciamos o percurso que nos reúne aqui hoje, ficou anunciado que a questão não demandaria uma resposta, mas sim uma orientação. Significava, para mim, não resolver um problema ou estabelecer um plano ou uma estratégia. Uma orientação que entendia que era para permanecer no problema desde sempre lá. Um problema pelo qual, se não somos diretamente responsáveis, ao mesmo tempo em que estamos, é certo profundamente implicados. Então, portanto, qual orientação seria possível extrair destes tantos encontros da coletiva Gira com a Denise? Como deixar ecoar em mim os problemas que já estavam lá, mas que se manifestavam dessa maneira singular? Quais horizontes para reflexão insistiam intuitivamente no processo de preparo desse encontro? Em mim, foram os ecos da violência total e da impossibilidade de que a morte de pessoas negras se constitua num dilema ético. No dia 6 de maio, último, exatamente um ano após a maior chacina do currículo da PM do Rio de Janeiro, ergueu-se um memorial no Jacarezinho em homenagem aos 28 mortos. No monumento lia-se, em 6 de maio de 2021, 27 moradores e um servidor foram mortos, vítimas da política genocida e racista do estado do Rio de Janeiro, que faz do Jacarezinho uma praça de guerra para combater um mercado varejista de drogas que nunca vai deixar de existir. Nenhuma morte deve ser esquecida. Nenhuma chacina deve ser normalizada. Fecha aspas. Abaixo dessa inscrição, seguiam os nomes de cada um dos homenageados. Menos de uma semana depois, a mesma polícia voltou, munida de marretas, cordas e caveirão, para derrubar o que alegou ser um, abre aspas, memorial e legal de apologia ao tráfico de drogas. Fecha aspas. Sem especificar quais seriam os crimes, muito menos as provas das condenações. A guisa de justificação também disse que nem a família e nem a viúva do militar falecido haviam concedido autorização para a inclusão do seu nome em nome nada. Penso que esse evento constata não só a indiferença em relação a essas mortes, mas também a sua necessidade e mesmo a sua inevitabilidade. No seu artigo No Bodies, Denise, você fala da urgência de trazer a violência para o centro da filosofia e da teoria política. E mais, tenta mostrar como a justificativa das mortes nos territórios subalternos não é exatamente necessária, mas sim já antecipada e prevista no texto, na gramática do Estado Capital Moderno como necessidade. Assim, você demonstra em No Bodies não ser a ação do Estado algo do campo do excesso e do anormal, do patológico e do desviante, mas algo que atua no campo da construção da sua legitimidade. Eu fico pensando como esse evento atualiza ou reitera essa necessidade. Como na tentativa também de empreender a crítica não se tornar cúmplice da arquitetura do Estado. aqui parece ficar evidente que o problema não é simplesmente de exclusão, negação ou hierarquização, mas sobretudo de alguma outra coisa. Oclusão, talvez. Ocorre que a violência total excede e ultrapassa a violência letal. Também penso que o evento traz à baila a necessidade de pensar a gestão e a administração dos nobares, dos ninguens, mesmo após a sua morte. Se é que é possível ainda dizer que esse nobare morre ou se ele apenas perece. Como, e essa é uma questão que eu trago para isso, decompor, recompor essa cena de violência? Como desmembrar, figurar e redesenhar isso que a necessidade sustenta? Quais podem ser as imagens e ferramentas? A corpo cativa na cena da subjugação? A luz negra, a poética feminista? Qual não será a simetria entre esta atualização do evento racial e outros esparramados pelo espaço-tempo, como a quebra da placa da Marielle, a inundação da cidade de Canudos, a derrubada do presídio de Tiradentes? Qual a constelação que essa imagem traz à torna? Que orientação pode surgir dessa constelação? dessa constelação? Mas que perguntas? Acho que isso é um convite. Então, para encerrar e para continuar com o problema, como engajar numa prática criativa de resistência e invenção que seja capaz, por meio de diversas experimentações, de traduzir, transpor e transformar, como você diz, esse desejo de fazer desaparecer os corpos matáveis da violência total estatal? Quais virtualidades se vislumbram com esse engajamento? E aqui, como uma tentativa, um risco, assumindo o risco da tentativa, eu me pergunto e se as vidas obliteradas se fazem presentes e atuantes não só na inscrição do memorial que se nega, mas na memória, nos corpos e no espaço e nos espaços em que a violência se derramou? E se a causalidade eficiente e presumida, o esquecimento e o apagamento das vidas sem valor, se mostraram ineficaz num mundo concebido como pleno? E se não os transformássemos nem em ícones nem em mártires, mas em espectros, que mesmo sem lugar de inscrição formal no mundo visual material, seguem aí para assombrar as convicções do sujeito transparente. É isso, obrigado, e agora eu chamo a Alana. Obrigada, Álvaro. Bom, primeiro agradecer imensamente a generosidade da Denise, de estar aqui com a gente provocando esse encontro, enfim, a Denise que tem sido um pouco uma mestra das magas para essa coletividade emergente que a gente chama de especialização, de um curso de pós-graduação, mas eu acho que é sobretudo um espaço de experimentação, um espaço que a gente está experimentando seguir com todos esses incômodos, seguir um pouco atentas a todas essas armadilhas de neutralização do que pode ser o pensamento decolonial e tentar recuperar um pouco esses fluxos, essa força que é um pouco a luta anticolonial, que é o movimento que a Mafê falou tão bem, então a gente tenta um pouco, tem tentado perseguir essas flechas incendiárias, esse fio desencapado que a Denise nos lança de longe, e eu acho que o texto da Denise também tem esse desafio para a gente na aula que é um pouco fugir desse paradigma que é bem moderno da crítica, da explicação, o texto da Denise, o pensamento da Denise nos exige uma experimentação, uma intuição, um improviso também que tem a ver com essa conversa. Eu queria um pouco bem rapidamente, que o nosso tempo é curto, mas pensar um pouco abrir mais essa fenda que a Denise atua e abre, que eu acho que é um pouco pensar esse momento que a gente vive hoje, essa intensidade do presente a partir desse colapso de colapsos, o colapso do colapso do que se entende por, se entendia por democracia como parte desse repertório da colonialidade, do arsenal da racialidade, esse colapso do que se entende por antropoceno, que talvez seja a última cena, a última aposta também do supremacismo, do supremacismo branco, e pensar um pouco essa, no fundo, pensar junto como seria, então, esse movimento, a ação política anticolonial, que atua pelo fim do mundo como conhecemos, como a Denise diz, então, eu acho que tem o desafio de pensar um pouco também essa tensão que é essa gramática da inclusão, dessa estrutura, da arquitetura também, da cidadania, como parte desse repertório, desse sujeito transparente, herdeiro do patriarcado, como forma jurídica, ética também dele, como habitar, então, essa tensão de não pensar a ação política ou de não seguir essa linha da ação política que é sempre pensada como inclusão, nessa chave inclusão e exclusão. então, eu acho que tem uma imaginação, uma ficção coletiva que a gente precisa cultivar juntos, que é pensar a ação política a partir do fim do mundo como conhecemos e pensar, como diz a Jota e a Matiusi, a destruição como forma de cuidado. Estou muito interessada em pensar como essas proposições, força, podem nos ajudar a sedimentar, cultivar, fertilizar outras imaginações para a ação política. Bom, acho que é isso. Eu vou chamar agora o João para essa conversa também. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Também queria agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui escutando a Denise mais uma vez de outro jeito. E eu acho que eu não tive tempo de preparar nada assim. Acho que ouvindo a Denise agora e me permitindo ser afetado pela fala dela, eu acho que é inevitável não pensar sobre uma certa armadilha que às vezes, muitas vezes, a linguagem pode fazer. Porque pensando essa imagem que ela traz desse momento que parte de uma matriz racial, colonial, cis, heteropatriarcal, mas que ainda não formulou a pergunta que está entre esses dois espaços, e eu acho que eu experimento agora, nesse exato momento, em um determinado estado. E aí é sempre muito arriscado falar a partir dessa experiência, mas eu acho que talvez seja muito importante perceber e cultivar isso e perguntar de que maneira é possível fazer isso coletivamente. E como a Alana falou, como esse estado também é um fator central para oxigenar a nossa imaginação política e de como a gente se organiza socialmente. então eu acho que de que maneira essa imagem do pleno, esse mundo implicado que a Denise figura enfim, muito bem, se organiza socialmente. Isso ao mesmo tempo que é uma armadilha, eu acho que é algo que a gente precisa cultivar coletivamente juntos. Eu acho que é isso que eu queria trazer e agora eu vou chamar a Natália. Olá, vocês me ouvem? Sim? Bom, espero que sim. primeiro agradecer pelo convite, eu sou a Natália, eu faço parte da coletiva Gira, então agradecer o convite feito pela Maffê, também, que também participa da coletiva, mas também as outras colaboradoras, a Abigail, a Lana e também as estudantes, né, que estão participando também da organização, a Denise, enfim, a quem está assistindo e as pessoas que estão aqui ajudando aqui no backstage. Bom, eu vou tentar falar rápido, sim, né, já que a gente já está bem adiantado, mas pensando um pouco nessa questão que a Denise colocou de falar desde dentro da universidade, meio que ao mesmo tempo ser alimentado por essa matriz e ao mesmo tempo estar pensando, enfim, na sua destruição e tal, me vem a imagem e também pensando nas outras falas também, mas é porque vou tentar não fazer muito preâmbulo para a gente acabar lá e poder vocês perguntarem também, né, mas pensando nisso me vem a imagem também da dívida impagável que a Denise vem elaborando, né, Denise, desde, enfim, não sei desde quando, mas para mim apareceu no artigo que tem esse nome e que tem um livro, também em que saiu agora em inglês com esse nome e também está sendo traduzido, ainda sem título, enfim, e pensando ainda que a gente está falando hoje, nesse dia 13 de maio, pensando também o que o Álvaro colocou, as imagens que o Álvaro colocou, né, do, da quebra do monumento no Jacarezinho, que faz a gente recordar, pelo menos eu estatalmente, recordei de uma coisa próxima, próxima não, de uma outra quebra de monumento, né, ou da queima, né, do porbagado que aconteceu em São Paulo, eu acho que quando a gente coloca essas duas coisas de uma do lado da outra, a gente pensa no que está em jogo, né, e na dificuldade da gente colocar essas coisas no centro, né, tanto do pensamento, enfim, quanto, enfim, das ações. Então, pensando nessa ideia de restituição e tal, eu queria pensar também na dívida impagável, rapidamente, é o que a Denise vem elaborando, que é a dívida que, como ela diz, né, alguém deve, mas não cabe a ela pagar, né, e como a Denise coloca também nos textos, ela elaborou a partir de Dana, que é a personagem principal do livro da Otávio Butler, Kindred, e a Dana, ela deve, ela vive nos anos 70, nos Estados Unidos e retorna para salvar a vida de seu ancestral proprietário, né, essa é uma dívida impagável, que inclusive coloca a Dana em uma situação perigosa, né, já que ela é uma pessoa negra que tem que retornar ao período da escravidão e também, conforme a Denise coloca, ela também está pensando a partir das proprietárias, das devedoras subprime, né, nos Estados Unidos, que são prometérias de uma dívida com juros altos, justamente pela incapacidade delas de pagar essa dívida. E a minha questão é simples e talvez não seja tão, é, tão, mas é uma questão que me veio e é isso, pensando nesse dia 13, né, que a gente pensa, aqui no Brasil a gente fala de abolição inconclusa ou pensando na Saídia Hartmann pós-vida da escravidão, né, como a Saídia coloca, e que essas coisas ainda recolocam para a gente a necessidade da restituição, né, e como, e aí, e aí vem a minha questão, é como pensar a restituição ou a descolonização que a Denise também descreve ou coloca como retorno do valor total retirado de corpos cativos e terras nativas a partir dessa imagem da dívida impagável. É, para mim não é fácil, então é uma questão que eu estou colocando, principalmente porque quem é proprietária da dívida impagável, quem tem essa dívida, é a própria Dana e são as devedoras subprime, que são, como a Denise me coloca, racializadas, né, na sua maioria. Aí eu vou ler um trecho da Denise que está nesse livro que vai ser lançado, e para encerrar, qual é a herança de Dana? O que significa ter Rufus e Alice como ancestrais? A Alice era escravizada, né? O que deixaram para ela e Rufus o proprietário? O que ela deve a eles? Rufus deixou-lhe a impossibilidade de ignorar a perspectiva da pobreza. A Alice deixou-lhe a certeza de que a riqueza ao redor, incluindo a casa para a qual ela acabara de se mudar, havia sido possível por causa do trabalho arrancado das escravas naquela época. O que mais? É possível existir no mundo sem sempre ser lembrado dessa dupla herança, aquela que tirou tudo e aquela que permanece em tudo que foi tirado? Não importa como essas perguntas sejam respondidas, independentemente de como sejam formuladas, Dana, como outras descendentes de escravas, as conhece muito bem. Talvez porque a ela nunca seja permitido esquecer de que essa dupla herança não é um paradoxo, não é um nonsense. Ter tudo tirado e ainda permanecer em tudo o que foi tirado é uma longa maneira de dizer que essa é uma dívida impagável. O trabalho escravo é a carne e o sangue do capital, porque o trabalho nada mais é do que a transferência daquilo que compõe a carne e o sangue, os componentes se alimentar de tudo, de todo e qualquer existente possível e atual. Bom, a imagem da dívida impagável, enfim, é uma imagem complexa e a princípio até mesmo incompreensível, a não ser, como a Denise também coloca, que a gente caminha para outra imagem da existência, que ela falou hoje sobre pleno ou corpus infinito, e que já está nessa consideração que a Denise está fazendo do trabalho como transmissão de matéria, de energia. Enfim, então, e aí, para terminar, só para colocar aqui um trecho também desse livro que eu acho que pode levar a gente a pensar nessa imagem e ficar com a violência colonial ao mesmo tempo. Pois é justamente essa ambiguidade, ela, escravizada, ser humana, que figura a fungibilidade em vez de dignidade, que torna pensável que então lá, como aqui e agora, não havia dúvida de que como os cavalos, o solo, a água da chuva e os raios de sol, o corpo da escrava, assim como sua mente, foi transduzida em algodão, cana-de-açúcar, fumo ou qualquer outra mercadoria que seu trabalho trouxesse como tal. Bom, enfim, eu tentei cortar aqui a fala, então, eu espero que tenha feito algum sentido para vocês, mas essa é um pouco a questão, assim, a recolocação da questão da restituição a partir dessas imagens que a Denise traz para a gente. É isso. Graças, Natália. Vou fazer a minha fala também breve para a gente passar para a Denise e depois, se der, passar para o YouTube, senão a gente vai encerrando. Bom, quando a Denise fez essa formulação que deu título à nossa conversa hoje, já foi já um giro, porque a formulação que a gente estava colocando, que ela até traz nesse texto, que ela também já não se lembra, que eu também não me lembro, era numa outra direção, tinha a ver com outros elementos. E eu fiquei pensando a partir dessa formulação que ela trouxe, sobre o que fazer e se em vez da resposta a pergunta demanda uma orientação. Até hoje, até a fala dela não tinha me ligado de que ela também já faz um giro nessa colocação, porque o modo tradicional de organizar, o modo colonial, talvez, de organizar essa questão seria sobre o que fazer, dois pontos, e se em vez da resposta pergunta demanda uma orientação, interrogação. Então, ela dá uma deslocada nesse enunciado que ela mesma elabora. E aí, isso já me traz para a minha intervenção, que é, eu fiquei pensando sobre esse o que fazer, como uma pergunta, o que fazer, o que fazer nessa conversa que se inscreve nesse 13 de maio, mais um 13 de maio, onde o mundo e o fim do mundo continuam acontecendo, onde não existe abolição, ou o que fazer com essa perspectiva anticolonial dentro da universidade, e isso tudo ficou reverberando em mim de uma contradição, de que ao mesmo tempo essa questão, ela é, a questão e a resposta dela é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Eu acho que ela é muito difícil, porque se a gente soubesse mesmo o que fazer, eu acho que estaria todo mundo fazendo agora e o babado ia estar acontecendo, sabe? na intensidade, na radicalidade, na loucura, na catarse, que essa conexão profunda de muita gente sabendo exatamente o que tem que ser feito e fazer instauraria, né? E eu acho que também, e aí eu penso num certo clichê também, e aí não só clichê, mas num lugar comum, no sentido que o Glissant coloca, do tipo, se se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, né? Então, se a gente soubesse o que fazer mesmo, estaria todo mundo fazendo, né? Então, num certo sentido, a gente não sabe o que fazer, né? Ou não sabe exatamente o que fazer, ou não sabe exatamente o que fazer coletivamente, coreografado, organizado, seja lá como for. Mas, por outro lado, eu penso que essa resposta é fácil, porque, num certo sentido, também eu sinto que a gente sabe exatamente o que fazer, sabe? Há muito tempo já a gente sabe o que fazer. E aí eu lembro de imediato com essa pergunta da Denise, há muitas coisas, né? Ela me jogou para muitos caminhos, essa pergunta, ela é da disseminação, ela é da dispersão, né? Mas um dos caminhos que essa pergunta me jogou foi para o caderno do César, né? Do Aimé César, poeta, teatrólogo e militante da luta anticolonial martinicano, né? E aí o César escreve, né? Ele fala, o que eu posso? É preciso começar. Começar o quê? Começar a única coisa que vale a pena horas, o fim do mundo. Então, o que fazer? Acabar com o mundo. Isso que precisa ser feito. Acabar com o mundo. Acabar com o mundo como conhecemos, que não é acabar com a Terra, com o planeta, né? Acabar com essa ordenação colonial do mundo. Acabar com o mundo como conhecemos, como a Denise mesmo já anuncia, instiga a gente também a fazer. E eu acho que eu sinto também que essa coisa acontece, né? Num certo sentido, esses poucos avanços que a gente consegue fazer, né? Aqui mesmo, na pós, é o mundo acabando um pouco, né? Quando a gente, né? Dá uma, um curso de uma pós-graduação e a minha avaliação é um sarau, sabe? Eu tenho certeza que tem algum agente da ordem colonial em algum lugar do canto que tá, ah, merda, tá acabando com a filosofia, tá acabando com a universidade, sabe? Tipo, tá fazendo essa constatação, essa reclamação, entendeu? Então, nesses gestos pequenos que a gente consegue avançar, nesses lugares, nesses espaços que a gente tá, a gente consegue fazer o mundo acabar um pouco. Mas também eu sinto que é isso, o mundo, ele acaba, mas ele não acaba de acabar, né? O mundo colonial é sempre esse mundo que é um fim do mundo e não acaba nunca. E é um fim do mundo que tem como produto a prosperidade da branquitude, da cisgeneridade, né? Da heterossexualidade, do homem branco, cis hétero, e a desgraça das pessoas pretas, indígenas, da terra, dos minerais, dos animais, a dívida impagável, né? Ou a acumulação negativa, como a Denise fala, né? A branquitude no fim do mundo herda prosperidade e os condenados e as condenadas da terra, os pretos, as pessoas indígenas, as pessoas trans, as pessoas empobrecidas, os animais, a terra, os rios, herdam dívida, destruição, morte, fome, né? Então, assim, esse fim do mundo precisa acabar mais, sabe? A gente precisa fazer esse fim do mundo acontecer de uma outra forma. Eu fico pensando, tá, o que é que a gente precisa mudar para esse fim do mundo entrar numa outra marcha, assim, sabe? Entrar numa outra aceleração ou num outro giro e mudar a cena, né? Pegar de surpresa e fazer a coisa acontecer de uma outra forma ou, de fato, fazer a coisa acontecer, né? E aí eu fiquei pensando muito no que a Denise trouxe e é o que eu vou trazer para a gente encerrar, que é isso que você chamou, Denise, de desenhar um outro procedimento. É preciso desenhar um outro procedimento, né? Eu fiquei pensando é preciso desenhar um outro procedimento para o fim do mundo. O que é que pode, o que é que... Fiquei pensando, né? Fritando no que que significa, no quais são as possibilidades de se desenhar um outro procedimento para o fim do mundo. E aí eu voltei de novo para o CZR e para o fim do mundo e fiquei pensando que esse novo procedimento talvez seja um... Tá, é preciso começar. Começar o quê? Começar a imaginar de uma outra forma o fim do mundo. E aí eu fiquei, né, me reavendo com essa outra imaginação, né? Acho que primeiro é imaginar fora do eu, né? Como eu imagino esse fim do mundo sem ser eu mesma? Sem ser esse eu da transparência? Esse eu que se enuncia, né? Esse meu eu que é várias, que deve ser múltipla. Talvez recusar o nome, né? Isso eu já fiz, já recusei algum nome meu enquanto uma pessoa que transicionou de gênero, né? Então já tenho pelo menos uns dois, talvez três nomes com o meu apelido. então esse talvez já seja um exercício, né? Mas, enfim, talvez isso seja pouco também, né? Então eu fico pensando em imaginar também fora do tempo, né? Imaginar esse fim do mundo fora desse tempo colonial, né? E aí eu penso numa imaginação entre gerações, né? Que eu acho isso muito importante. A Denise também tem um pensamento sobre essa questão das gerações que eu acho importante. Gosto, né? Tem uma... Isso me afeta, me toca bastante, né? Ver essas pessoas de diferentes gerações articulando esses cruzamentos, essas diferentes visões e percepções que uma geração não tem sobre a outra e é preciso acumular, né? Aí eu fico pensando no fim do mundo da minha geração, né? O que que é? Tipo, é acabar com gênero ou com o gênero como binarismo de gênero, né? Hormonização infinita de graça pelo SUS, sabe? Ou também o fim do mundo na universidade, né? O que que é o fim do mundo nessa universidade, né? Eu imagino, sabe? Tipo, universidade de graça, né? Por que que a gente paga essa merda? Por que que os estudantes têm que pagar 700 reais pra PUC, né? E aí pensando isso em sentidos mais materiais, práticos, palpáveis, né? Por que que a gente não faz umas vaquinhas com os professores ricos pra eles pagarem matrícula pra aluno, entendeu? Mensalidade de aluno ou estudantes ricos que tem na PUC mesmo quanto de gente milionária que não tem aí na PUC que estuda, que não pode pagar, né? Ou as... Ó, até o apoio tá caindo aqui tá caindo no mundo ou medidas mais radicais desse fim do mundo na universidade mesmo, né? As pessoas... Imagina essa cena as pessoas tomando invadindo a PUC mesmo, sabe? Entrando mesmo pessoas analfabetas professores saindo em vez de dar as aulas no campus indo pra outros lugares, né? A universidade sair desse lugar, né? Aí, o fim do mundo de outras gerações, né? Qual é o fim do mundo da geração dos meus pais? Sei lá, né? Pro meu pai talvez fosse um samba infinito, assim, né? Imagina uma roda de samba pra sempre com, sei lá, churrasco e cerveja que não acabasse nunca eu acho que ia ser um fim do mundo mesmo e o meu pai ia gostar, assim, sabe? Ou pra minha mãe, assim ia ser, tipo a multiplicação infinita de uma congregação espírita, sabe? Tipo, sei lá as pessoas na rua, assim dando passe umas nas outras sendo mais, sei lá carinhosas nunca mais indo a rua e o mundo sendo essa congregação espírita e as pessoas não indo mais pros seus trabalhos não indo mais pros seus igrejas não indo mais pra outros lugares, né? E aí o fim do mundo dos meus antepassados do futuro, né? Sei lá, vai ser tipo eu penso no Delaney nessas cirurgias que a gente pode fazer e que eu já desejo vejo acontecendo, né? Transplante de asa colocar escamas de metal mudar de pele colocar um rabo um implante de rabo e esses fins do mundo se cruzando nessas gerações esses sambas essas congregações essas cirurgias essas multiplicações então eu acho que a partir dessa questão Denise você me instigou também a gente a eu tentar fazer esse outro desenho do procedimento que tem a ver com imaginar de uma outra forma o fim do mundo e aí eu acho que talvez essa outra forma de imaginar o fim do mundo talvez instaure outras práticas mais radicais onde talvez esse fim do mundo mais coreografado e nervoso e sangue nos olhos assim vai acontecer de fato ainda que tenham falhas e ainda que não vai acontecer e que talvez a gente não veja não sinta essas coisas acontecendo de fato o fim do mundo como conhecemos eu acho que não é uma revolução uma revolução nesse sentido burguês de tomada do poder e mudanças transparentes talvez a coisa vai ser muito mais complicada contraditória e enfim difícil é isso passo agora para a Denise para ela fazer as considerações e aí a gente vê se a gente consegue ir para o YouTube ou se a gente encerra graças Denise com você obrigada por passar para mim de novo Bibi gente que incrível hein vocês essas respostas foram fantásticas porque realmente elas ninguém fez nenhuma pergunta que fosse direcionada para mim todas as perguntas foram perguntas gerais ou formulações apresentações de questões apresentações de questões muito fundamentais que eu não posso nem 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 pretender responder como eu não pretendia responder a pergunta que a formulação para a pergunta para a nossa pergunta para a nossa pergunta inicial então eu não vou tomar tempo nenhum eu acho que é bom deixa eu falar duas coisas eu não vou tomar muito tempo mas eu queria eu queria falar duas coisas a primeira é que a eu estava tentando fazer uma distinção é uma mania né mania de fazer distinção entre dos comentários né para que lado que eles foram e aí e me dei conta muito rapidamente de que a distinção não é necessária porque os comentários de vocês foram um pouco como cogumelo né assim abriram para outras para outras regiões né seguiram para outras regiões e outras considerações abertas pela pergunta mas por outro lado essa é a segunda coisa que eu quero sobre a qual eu quero falar foi interessante porque é a maior parte né ou pelo menos em algum momento quando vocês todas cada uma de vocês estava falando é o que fazer né a minha provocação sobre o que fazer né que foi também uma referência é engraçada para o Lenin mas tudo bem que não é a pergunta dele dizendo exatamente isso indicando que não é a pergunta dele mas já mas também fazendo como como uma pergunta então foi interessante ver como a gente passa é conforme os comentários e as questões foram indo né abrindo para outro expandindo né que é que é importante e para outras regiões ao mesmo tempo a linha é a linha é do que fazer né e e quanto a isso né tomando essas duas partes juntas que a gente expandiu para regiões mas é o que João chamou de político né acho que foi isso que o João falou mas todo mundo é Alana e e Mariana e Maria Fernanda Álvaro Álvaro Abigail Natália todas vocês também recordaram o sentido político da tarefa é que é a tarefa do curso né o curso dentro do departamento de filosofia na PUC este curso é um curso é é um desafio é já é um 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 como mas é dos dois lados né tanto em relação a expansão da questão para outras regiões não que ainda não regiões que não foram mapeadas para outras regiões lá mapeadas mas a expansão que vocês levaram e o trazer para a intervenção né para colocá-la num texto que é reconhecidamente político eu só quero insistir no como né porque todo o ponto dessa conversa dessa da minha resposta né a nossa conversa inicial foi essa ênfase no como porque tudo já a gente já chegou tarde né é a gente vai continuar já em todos os outros começos e também é um pouco o fim dos outros começos então essa linearidade já foi e e também a lógica da descoberta tem uma tarefa de encontrá-la e tirá-la extraí-la expulsá-la do pensamento porque essa lógica está muito conectada com com necessitais e a forma como necessitais continua operando é nas mãos dos dos agentes do Estado então é eu gostaria né se a gente fosse continuar essa conversa eu gostaria de meditar mais no como né e que isso significa essa meditação né não que o como significa mas só isso que eu quero falar não quero falar mais de nada obrigada pela atenção e pelas respostas graças muitas graças Denise tô aqui barra de jante ainda também opaca também adensando aqui tudo que foi tudo que você trouxe a gente tem então algum tempinho para alguns comentários do YouTube seja aqui encerrando como você prefere fazer eu ah tá perguntando pra mim isso pra você eu acho que se as pessoas colocaram comentários mas sem Q&A né sem pergunta e resposta eu acho que a gente sim tudo eu acho que não tem pergunta alguma pergunta específica né muitos foguinhos muita explosão coração eu acho que essas intervenções não fonético-alfabéticas são interessantes indicativos já do desses comos desses né Carolina trouxe foguinho Lia também foguinho Alana explosões muitos corações Alana trouxe um vulcão em erupção né eu acho que essa recursividade também do chat também é interessante é muito legal as contribuições e na da fala tem que tirar o ponto de interrogação da segunda parte que não tem ponto de interrogação tá é só na primeira né exato a gente deu um filtro com isso também a Lia trouxe uma questão não vai fazer sentido se aquele ponto de interrogação tiver ali acabou e acabou com o seu procedimento né Denise totalmente totalmente a Lia trouxe interessante pensar que a orientação é para nós e não para aqueles que praticam as violências não há aliança ou esperança de mudança por parte do lado de lá fiquei pensando também nas incoerências de lutar dentro do sistema por exemplo eleições é então trouxe tem pensado em rogar por transmutações do nome do corpo da matéria do caminhar da fala Marília trouxe uma grande horta para alimentar os famintos templos de curas para a abertura do sexo embotado fim das escolas laboratórios experimentais de tecnologias livre e open Marília trouxe fantasiana aqui com Abigail Carolina trouxe obrigado queridos é isso então quem quiser fazer comentário sobre os comentários no YouTube posso fazer quem quiser fazer também comentários finais eu acho que a gente pode ir encerrando também então acho que a gente pode começar com a Denise depois quem quiser também bom eu pensei que eu tivesse feito comentário final mas eu juro que eu não tenho nada para falar não ser vamos continuar eu só agradeço gente graças a por que laram obrigada gente obrigada Gira enfim alunos que vieram também presentes aqui Bibi Mafê o pessoal da TV PUC que sustentou a transmissão Johnny e Holanda que não estão aqui mas estão também em outras frequências e agradecer mais uma vez a Denise enfim uma generosidade a proposição a pergunta já é uma generosidade incrível e a gente fica muito com esse desejo de seguir essa conversa de seguir costurando de seguir investigando juntos eu acho que foi enfim foi mágico obrigada Denise obrigada é isso gente vamos encerrando então por aqui graças a todos que apareceram e vamos seguir aí nas questões tchau gente obrigada obrigada gente obrigada boa noite tchau